Bíblia, King James, Marcos, capítulo 2 Jesus perdoa e cura Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias o povo ficou sabendo que ele estava em casa Pedro e sua família faziam questão de hospedar Jesus sempre que ele estava em Cafarnaum E Jesus se sentia em casa E foram tantos os que se aglomeraram ali que já não havia lugar nem a porta e ele lhes pregava a palavra A palavra é o Evangelho, Cristo e as boas novas da salvação eterna As multidões estavam à espera do Senhor e o receberam com o mesmo entusiasmo de antes Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por quatro homens Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus E por esta cobertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico Uma casa típica da Palestina daqueles tempos tinha o telhado plano onde se podia chegar por uma escada externa O telhado era geralmente coberto com uma camada de barro apoiada por esteiras feitas de ramos de palmeiras e sustentadas por vigas de madeira Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico Filho, estão perdoados de ti os pecados Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Na teologia judaica, nem mesmo o Messias teria poder para perdoar pecados Somente e exclusivamente o Altíssimo Deus em hebraico e a vé Jesus de forma simples e natural age como perfeito ser humano, compassivo e solidário em relação ao próximo E perfeitamente como Deus, oferecendo solução à mais profunda e dramática necessidade humana, o perdão Essa demonstração prática, pública e visual da Deidade de Jesus Foi considerada pelos teólogos locais Escribas ou mestres da lei como uma grave e escandalosa blasfêmia Jesus imediatamente percebeu em seu espírito Que era isso o que eles estavam urdindo e lhes questionou Por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar, levanta-te, toma tua maca e sai andando? Para Jesus seria mais fácil apenas curar o paralítico e chamar a atenção do público para a sua pessoa Mas perdoar tinha a ver com a glória de Deus E lhes custaria uma vida de sacrifício em seu próprio holocausto na cruz E para os mestres, o que seria mais fácil curar ou perdoar? A expressão de Jesus estão perdoados de ti os pecados é A tradução literal dos melhores originais em grego Todavia, para que saibais que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados Dirigiu-se ao paralítico Eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca Saiu andando à frente de todos que estupefatos glorificaram a Deus Exclamando Nunca vimos nada semelhante a isto Jesus intitulou a si mesmo de filho do homem por cerca de 80 vezes nos evangelhos Segundo o profeta Daniel, o filho de um ser humano é retratado como personagem celestial A quem no final dos tempos, Deus confiou plena autoridade, glória máxima e poder soberano Fica claro que um dos propósitos dos muitos milagres, sinais e prodígios realizados por Jesus Era apresentar provas indiscutíveis da sua divindade Com certeza, o paralítico e a multidão presente compreenderam claramente Quem era Jesus e sua atitude, pois glorificaram a Deus Jesus convoca Mateus Uma vez mais, saiu Jesus e foi caminhar na praia E toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu Sentado à mesa da coletoria e o chamou Segue-me ao que ele se levantou e o seguiu Levi era o nome de infância de Mateus Nome apostólico que significa dádiva do Senhor Levi era publicano e cobrador de impostos Sujeito às ordens de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia A coletoria era quase sempre uma espécie de bilheteria Onde eram cobrados pedágios para aqueles que transitassem pela estrada internacional Que ligava Damasco ao litoral do Mediterrâneo e ao Egito Passando por Cafarnaum A maioria dos publicanos cobrava impostos além da lei E prestava falsos relatórios ao governo de Roma Eram odiados pelo povo Para os fariseus eram iguais aos pecadores Literalmente gente de má fama Que desprezavam a lei Em vista de viverem na companhia dos gentios Eram excluídos na sinagoga Jesus à mesa com pecadores Aconteceu que em casa de Levi Publicanos e pessoas de má fama Que eram numerosas e seguiam Jesus Estavam à mesa com ele e seus discípulos Na cultura oriental E especialmente na judaica Fazer uma refeição na casa de alguém Era um grande sinal de amizade Entre os participantes O termo pecadores Era em geral uma maneira de se referir Aos cobradores de impostos Mentirosos, enganadores, adúlteros, assaltantes Criminosos e pessoas de má reputação Jesus e seus discípulos eram os convidados de honra De um grupo com essas qualificações gerais Jesus compartilha as bênçãos De sua mesa com os pecadores remidos Quando os mestres da lei Que eram fariseus O viram comendo com os publicanos E outras pessoas mais afamadas Perguntaram aos discípulos de Jesus Por que ele se alimenta Na companhia de publicanos e pecadores Ao ouvir tal juízo Jesus lhes ponderou Não são os que tem saúde Que necessitam de médico Mas sim os enfermos Eu não vim para convocar justos Mas sim pecadores Os fariseus eram um grupo de religiosos Ex-sucessores dos racidins Judeus piedosos Que juntaram suas forças Às dos macabeus Durante a guerra pela liberdade De Israel da Síria Os fariseus surgiram No reinado de João Ircano Entre 135 e 105 a.C. Embora alguns realmente Fossem homens de Deus A maioria dos que Conflitaram com Jesus Eram hipócritas Invejosos Formalistas E envenenados Por sórdidos Interesses políticos Segundo o farisaísmo A graça de Deus Era oferecida somente Para aqueles Que cumprissem a lei Jesus explica o jejum Os discípulos de João E os fariseus Estavam jejuando Algumas pessoas Vieram ter com Jesus E inquiriram Por que os discípulos de João E os discípulos dos fariseus Jejuam Mas os teus discípulos Não jejuam Os discípulos de João Jejuaram Porque seu mestre Estava preso Por estarem em oração Pela redenção Proclamada Por João E por causa da doutrina Assetismo Depurificação E arrependimento Pregada por João Com preparação Para a vinda de Cristo Entretanto A lei de Moisés Presprevia apenas Um jejum obrigatório No dia da expiação Após o exílio Na Babilônia Quatro outros Jejuns Anuais Eram observados Na época de Jesus Os fariseus Tinham o costume De jejuar Duas vezes por semana Explicou-lhe Jesus Como podem Os convidados Do noivo Jejuar Enquanto os tem consigo A expressão Noivo Refere-se a Cristo No Antigo Testamento O noivo É Deus Os casamentos judaicos Eram uma ocasião Para a alegria geral E sua celebração Chegava a durar Uma semana Não fazia o menor sentido Pensar em jejum Durante estas Festividades O jejum Sempre esteve Relacionado A momentos De dificuldade Grandes desafios E tristeza Enquanto o noivo Estava na festa Era tempo De regozijo O tempo triste E amargo Chegaria Quando Jesus Seria tirado Com violência Literalmente Em grego A parte E naqueles dias Sim Os discípulos Jejuariam Certamente Que a analogia De Jesus Foi bem Compreendida Pelos Inquiridores Contudo Virão dias Quando o noivo Lhe será arrancado E então Nessa ocasião Jejuarão Ninguém costura Remendo de pano novo Em roupa velha Porquanto o remendo novo Forçará o tecido velho E o rasgará Ainda mais Aumentando a ruptura Assim como Não há Pessoa Que deposite Vinho novo Em recipiente De couro velho Caso o faça O vinho Arrebentará O recipiente E dessa forma Tanto o vinho novo Quanto o recipiente Se estragarão Ao contrário Põe-se O vinho novo Em um recipiente De couro Novo Estas duas parábolas Ensinam claramente Sobre a impossibilidade De se misturar O velho Ritualismo Da lei O judaísmo Em todas as suas formas E ramificações Com a nova aliança Da graça E da liberdade Em Cristo O evangelho Jesus é senhor Do sábado E aconteceu Que passava Jesus Num dia De sábado Pelas plantações De cereal E seus discípulos Enquanto caminhavam Começaram a colher Algumas espigas Quando os fariseus Advertiram-no Vê Por que teus discípulos Fazem o que não é permitido Aos Sábados A lei mosaica Permitia A todo viajante Colher espigas De trigo Ao longo Das estradas Com o objetivo Específico De comê-las Na hora Para matar A fome Os fariseus Não estão Criticando Essa prática Mas sim O fazer isso No sábado É impressionante A calma E a segurança De Jesus Diante Das sucessivas Tem o sentido De atenção Foste pego Em flagrante Delito Mas ele esclareceu Nunca lestes Como agiu Davi E seus companheiros Quando sofreram necessidade E tiveram fome Na época Do sumo sacerdote Abiatá Davi entrou Na casa de Deus E se alimentou Dos pães Dedicados A oferta Da presença Que somente Aos sacerdotes Era permitido Comer E os ofereceu Também Aos seus Companheiros Jesus busca Em sua defesa Um episódio Ocorrido Com o venerado Pelos judeus Fariseus Especialmente Rei Davi A relação Entre os acontecimentos Está no fato De homens De Deus Terem feito Algo Proibido Pela lei Como no direito Judaico É sempre Permitido Praticar o bem E salvar vidas Ainda que seja No sábado Tanto Davi Quanto os discípulos Estavam dentro Do chamado Espírito da lei Havia Portanto Uma Jurisprudência Formada E os fariseus Tiveram De aceitar A argumentação Pública De Jesus De acordo Com 1 Samuel 21 De 1 a 9 Aimeleque Pai de Abiatar Que era Sumo sacerdote Na ocasião E então Concluiu O sábado Foi criado Por causa Do ser humano E não O ser humano Por causa Do sábado Assim sendo O filho do homem É senhor Inclusive Do sábado A tradição Judaica Havia criado Tantas restrições E normas Sobre A guarda Do dia Do sábado Que a maioria Das pessoas Sentia-se culpada Por não conseguir Cumprir rigorosamente Todas as ordenanças Estabelecidas Jesus Enfatiza O propósito Que Deus tem Para o sábado Um dia Para descanso Restauração Espiritual Mental E física Jesus conclui Sua alusão A história Judaica Mostrando Que se a lei Do sábado Não tinha Aplicação No caso Do servo No templo Muito menos Teria Qualquer restrição Sobre Cristo O senhor Do templo Somente No evangelho De Marcos Encontramos A Importante Definição O filho Do homem É senhor Inclusive Do sábado Um dia Especial Consagrado A Deus Amém Aleluia Glória A Deus Finalizamos Até aqui Então Marcos Capítulo 2 Até a próxima Deus abençoe Paz